Juliana Aragon e as dicas que só ela sabe dar de organização, limpeza e economia. Só tem coisa legal. E detalhe, ela vai dar o preço que vocês pediram e ela já veio toda organizadinha. A cola. A cola. Boa tarde. Ju, por onde você... Boa tarde. Eu já perguntei fora do ar, mas agora vou perguntar no ar. Tá tudo bem com a sua família? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você. Vai que eu vou aprender junto com o pessoal de casa. Vamos primeiro falar das utilidades, das novidades e utilidades domésticas. Que facilitam e trazem mais organização e espaço, tá? Primeiro, eu vou falar, Rê, de um produto que até nós vamos precisar de um tempinho. Então, enquanto isso, nós vamos falando, ele vai agindo. Essa é uma caixa esterilizadora de desinfecção dos objetos que você chega em casa. Então, você chega em casa com celular, cartão de crédito, acessórios, óculos. Você coloca nessa caixinha e com raio ultravioleta, ele desinfeta. Na verdade, né? Porque ele mata não 100%. E já adiantando, que as pessoas vão perguntar, não há estudos contra o coronavírus, tá? Então, ele é novo. Essa caixinha aqui, ela é certificada contra outros micro-organismos. Por que que é melhor usar caixinha ao invés do álcool? Esteriliza mais. A ação ultravioleta, ela vai rápido e ao mesmo tempo você esteriliza em todos, ele é 360 graus. Pode pôr o celular. Pode pôr, eu vou fazer agora. Vamos testar? Opa! E ele demora cinco minutos. Então, eu vou pôr enquanto a gente vai falando, ele vai desinfetando. É elétrico? É elétrico, ele é ligado na tomada aqui. Ah, vem pra gente ver? Ó, aqui, essa é uma caixinha, ó. E quando liga, tá ligado ou não? Tá ligada já na tomada. Mas você pode ligar assim pra gente ver o que acontece? Pode, eu vou ligar e olha outra opção dele. Como ele vai, eu vou pôr meu celular, ele já aproveita e é carregador. Com aqueles smartphones que tem aquela opção de carregar por contato, ele já, ó, eu vou pôr o meu aqui, vai fazer um barulhinho. Ó, tá carregando meu celular aqui. Tá mesmo. E aí, eu vou colocar, vou fechar a caixinha e vou apertar esse botãozinho aqui, ó. Começou. Começou. Quanto custa? Já vamos direto. Vamos direto. Esse não é um produto barato pela função, mas ele é em média 300 reais, tá? Esse, essa caixinha, ela é segura também. Vamos supor que você tem uma criança em casa. No meio do processo, já começou a contar os cinco minutos, mas no meio do processo, a criança vai lá e abre. Ele avisa e apita e desliga a luz. E tá apitando. Eu vou fechar novamente. E ele tá aqui esterilizando. Quando der cinco minutos, ele vai tocar um alarme e a gente tira. Eu posso, eu coloco o celular, posso colocar brinca, cartão de crédito, tudo que é, não tem problema. A caneta que eu uso pra escrever. A caneta. Chegou da rua, põe, esteriliza e já tá ótimo. Em cinco minutos. Em cinco minutos e não deteriora. Porque o álcool, né? Tem muita gente falando que o álcool não pode. Estraga o celular. Estraga o celular. Tem que ser o álcool isopropílico. Isso, o álcool isopropílico. Gente, né? Não é complicando a vida. E aqui você pode colocar. Ele tem mais uma função que ainda, se você quiser, olha quantas funções ele tem. Quem quiser e gostar, pode pôr uma gotinha de aromatizador e ele deixa os, todos os utensílios aqui com cheirinho. Maravilha. Então aqui ele vai, daqui a pouco ele vai tocar. Combinado, Ju. Tá? Rê, eu tenho aqui uma solução que eu adoro. Eu já sou cliente dessa empresa há muito tempo. É uma solução barata e ao mesmo tempo ecologicamente correta. Tá vendo esse paninho aqui? Esse paninho, ele limpa vidros com água somente e ele dura mais de dois anos. Você não precisa utilizar produto nenhum de limpeza. Dois anos ele, você pode utilizar só lavando com sabão neutro. Ele não deixa fiapo no espelho, no vidro. Ele tira aquelas marquinhas de mãozinhas. Agora na pandemia, o que eu usei lá em casa com meu filho, que abre a varanda, fecha, abre assim, né? Não pega, abre com a mãozinha. Tem adulto que faz isso? Tem adulto, é. De verdade. Então eu fui lá, só limpei, borrifei água e eu trouxe aqui um espelhinho. Oba! Vamos te ver. Não sei se dá pra ver. Nossa, todo embaçado. Todo embaçado. Espera aí que não chegou aí. Nossa! Todo embaçado. Tá vendo a marca ali dos produtos? É de banheiro? É isso, ele é de limpeza. E banheiro, a marca do produto. Vamos lá, eu vou espirrar aqui água. Então o agente de limpeza desse pano é água. E ele não... Ó, tá vendo? Borrifei aqui. Vamos começar o processo de limpeza. Você vai ver isso daqui, Rê, como fica. O que que tem no pano que limpa, hein? Então, não tem nenhum produto químico, Rê. É a tecnologia do tecido. Que máximo! É fácil achar? Olha! Juliana Ara. Ó, isso que eu limpei aqui em 5 segundos. Em pé, né? Sim. Isso! O ideal é você fazer sempre movimentos assim também. O que será que tem, né, menina? Não sei, mas resolve. O Rê, esse daqui é novinho, eu acabei de tirar da embalagem. Eu tenho um em casa, é que na embalagem diz dois anos, que é a recomendação do fabricante. Eu tenho a mais de dois. Está perfeito. O custo desse pano, muita gente fala, nossa, mas eu vou pagar R$19,00 nesse pano. Mas o que você economiza de produto de limpeza, de trabalho, e é rápido, você viu? Rapidinho. E com esse produto eu posso limpar vidro da casa toda, espelho da casa toda, a tampa do fogão. A tampa do fogão, tira gordura, tira tudo. Olha! Ele é excelente, é uma ótima aquisição. Esse aqui eu recomendo bastante. Acho fácil nas lojas? Acha fácil, tem no site do próprio fabricante, no Mercado Livre, enfim. Mas como é que eu coloco ali? Pano limpa vidros. Pano limpa vidros. Imagina o que eu vou fazer hoje à noite? Vou procurar isso. Já comprei um outro utensílio que ela vai mostrar aqui, vou comprar esse. Isso, pronto. Me dá um minutinho, Ju. Eu estava no meu chão, ouvi falar. Bora trocar, você vai abrir já? Vou. Ela falou, né? É, já. A maquininha avisou. Aqui apagou a luzinha, eu já retiro o meu celular, já está com alguns porcento carregado a mais. Não sai quente, não sai nada? Não. Está desinfetado. Porque as pessoas falam esterilizado, mas a esterilização, ela mata 100% de micro-organismo. E aí é autoclave e tal. É, cirur, coisas hospitalares. Então, esse aqui é desinfetado. Entendido, Ju. Então, é isso. Paninho maravilhoso. Paninho maravilhoso. Esse daqui, sabe o que é isso que não ocupa espaço nenhum? Não. É um porta, suporte de travessas quentes para pôr na mesa. Eu, por exemplo, na minha casa, tenho um redondo que não cabe nas gavetinhas que ficam perto. Ele faz muito volume. Esse daqui, você, é só dobrar que você coloca em qualquer lugarzinho, Rê. Ocupa espaço nenhum e era vizinho. Isso. E eu acho ótimo, porque o redondo acaba ocupando muito mais espaço que o quadrado. Sim. Então, essa aqui é uma novidade bacana. E essa daqui, Rê, é uma outra novidade, é uma faquinha, na verdade, né, com várias funções. Então, aquela coisa, use várias funções em uma só para economizar espaço na sua segunda gaveta. Aquela gaveta bagunçada. Então, você tira aqui e eu trouxe aqui, por exemplo, ele, na embalagem, ele aparece como descascador de abacate. Então, eu trouxe um abacate. Por quê? Ele vai te ajudar, ó. Eu vou cortar aqui, Rê. Ele vai, ó, ele é uma faquinha, tá vendo? Tô. Tá dando pra ver, né? Perfeitamente, Ju. Ele é uma... Abril. Abril. Você retira o caroço e com essa parte você retira todo o recheio. Ai, que má... Ah, já no formatinho do abacate. No form... Exatamente. Então, você usa vários em um só. E não é só o abacate. Você pode fazer no kiwi, em outras frutas também. Então, é uma... É um utensílio muito bom e que economiza espaço. Sabe o preço, não? Sei. Temos o preço aqui. Esse daí é em torno de 21, 22 reais. Esse utensílio aqui. Entendi. Rê, pra quem tem problema de mofo, hoje em dia, muita gente utiliza aqueles antimofos que vai juntando água. Eu, particularmente, não gosto. Aquela água vai acumulando, não é bacana. Você continua com a umidade ali. Exato. Ela tá lá juntando micro-organismos. Eu também tenho uma impressão. Então, hoje em dia, existe esse saquinho, que são microesferas que tem aqui dentro. E aí, ela vem assim com um ganchinho. Então, tanto você pode pendurar no cabideiro. Aqui, ó. No cabideiro, você pode pendurar. E, ou se não, só colocar na gaveta. Na prateleira. Na prateleira. Quando a umidade, ele já estiver lotado de umidade, essas bolinhas... Inclusive, eu trouxe uma tesoura. Rê, eu vou abrir, porque tem muita gente que tem curiosidade pra saber. Eu, por exemplo. Isso. Todo... Ó. Pera aí, não. Mostra ali na câmera pra gente ver. O que que é? É o tipo de uma silica, mas é uma tecnologia deles. Não tem cheiro. E isso daqui estufa, Rê. Elas viram bolas. Que dê? Não tem uma... Não tem uma... Ah, põe aqui, ó. Põe. Bora ver. Eu não sei se vai com o tempo ou se ele vai agora. Vamos deixar ela aí estufada. Ó, tá vendo como ela vai ficando, ó? Ela deixa de ser um grão e começa a ser uma bolinha. Exato. Exato, é. É, olha. A sujeira aqui, Julinho, me desculpa. Olha, e ela vai ficando... Ela vai se... Compactando. Olha aqui, ela vai compactando. Isso. Esse saquinho, Rê, ele é molinho assim. Ele fica estufado. Ele fica completamente... O espaço que tá vazio aqui é tomado por elas. Na hora que ele estiver bem, com as bolinhas bem durinhas, já é hora de jogar fora e troca. E aí, a duração depende da umidade do local. Exatamente, depende da unidade. Esse daqui é um produto que vale a pena. É na faixa de seis a oito reais cada saquinho e dura bastante. Depende da umidade do local, mas ele é ótimo. Eu achei que fosse pra perfumar. E esses coraçõezinhos que eu acho coisa mais... Tem Campos do Jordão pra vender. É, esses... Essas bolinhas são, na verdade, aqui em formato de coração. São cedros, né? Que eles servem também pra puxar a umidade. Também são muito bons pra você espalhar na gaveta. Funciona bastante. E esse daqui tem um cheirinho ainda bem de madeira, de cedro. Gostoso. Deixa a gaveta, o armário, com um cheirinho gostoso de madeira. E aí, esse vende por unidade, o coraçãozinho? Vende num saquinho. Ele vem num saquinho com doze pecinhas dessa. E aí, você pode espalhar, né? Às vezes, até no meio das roupas, roupas íntimas. Quanto que eu calculo? Umas três por gaveta, uma gaveta padrão? É, pode ser mais, Rê. Eu acho que umas quatro. Pode pôr uma em cada cantinho. Eu acho que umas quatro, cinco por gaveta. Pra não ter risco mesmo. E, Rê, o último produto que eu trouxe aqui é agora o seguinte. Sabe os potes que tanto a gente fala? Que ocupa espaço, perde a tampa. Perde tampa, ocupa espaço. Você pode substituir. Hoje em dia, existem esses sacos de silicone, que eles são... Eles têm uma ótima vedação, tá vendo aqui? E eles podem ser... Eles vão no congelador, olha aqui, aqui já tá derretendo. Aqui é um pêssego que eu congelei, tá vendo? Ele... Você pode pôr no congelador, na geladeira e na água fervente até, pra descongelar. Porque o silicone, ele tem essa tecnologia de ir tanto em ambiente bem frio, quanto bem quente. E não, não estraga. E ele tem um poder de vedação, Rê. Olha aqui, ó. Tem a cauda do pêssego. Não cai. É pêssego em cauda que você colocou. Isso. O que tá saindo é o... É a água do congelador. É, olha aqui o gelinho, tá vendo? É. A água do degelo. E ele tem uma forma aqui de tirar muito boa. É que agora eu tô com a mão molhada. Quer que eu tire? Ah, boa. Eu quero. Peraí, deixa eu... Vamos secar aqui, rapidinho. Isso não ocupa espaço nenhum, Juliana, Aragão. Quando ele tá cheio, Rê... Vamos ver se eu consigo aqui. Se na hora que você... Sua mão tá molhada. Tá molhada ainda. Quer que eu abra? Puxa forte, Rê. Quando... É porque veda pra valer. Isso. Quando ele fica cheio, Rê, ele... Olha lá, viu como saiu facinho. Quando ele fica cheio, ele fica bem em pézinho. Então, aqui, ó... Ah, tá. E ele aqui, ó, tá vendo? Ele fica em pézinho, quando ele tá bem cheio. E a forma como ele veda depois é muito boa. Tem até a flechinha aqui, tá vendo? Uma flechinha... Indicando. E uma flechinha aqui, indicando. Ó. Ah, isso é o máximo. Ó como ele vai, desliza bem. Ah, e bonito, né? O freezer vai ficar tudo bonito. Fica. Fica bem colorido. Existem vários tamanhos, ó. Grande, menor, de acordo com o tamanho. Compre o conjuntinho? Compre o conjuntinho. Ou separado. Vende também separado e o conjuntinho. Média de preço? Ele é mais... É uma média de 60 reais, o menor. E o maior, 80 reais. Mas também é aquela coisa. É que nem o paninho. Se você for pôr na ponta do lápis, a tampa que quebra, o vidro que quebra... A durabilidade. A durabilidade. Porque não vai riscar, não vai estragar, não vai ficar cheio. Ele é um produto importado muito bom. E o melhor, esse a gente não empresta, né? Porque o potinho a gente acaba emprestando. Esse daí não dá pra emprestar. Esse não, esse não vai. Tem que ficar lá no armário. E que espaço que ocupa no armário? É. Vazio. É. Vamos pra outra bancada? É. Nós temos, acho que, um vídeo pra falar sobre organização de panelas. Vamos ver o vídeo. E hoje eu vou dar dicas de como você pode organizar as suas panelas. Muita gente reclama que não tem espaço suficiente para todas elas. Então, a primeira dica, faça uma grande triagem, veja aquelas que realmente você usa. E aí sim, você começa a organizar as que vão ficar. Então, a primeira dica é, se você tem bastante espaço, organize assim, com elas tampadas. Sua vida vai ficar muito mais fácil e prática. Então, panela e tampa. Caso você tenha um pouco, médio espaço, organize assim. Você pode colocar a tampa virada para baixo e outra panela em cima. Assim você visualiza as duas e economiza um pouco de espaço. Agora, uma outra opção para ganhar espaço é, caso elas não tenham tampa, você pode colocar uma virada para baixo e a outra em cima. Porque eu me preocupo muito em não machucar a parte interna da panela. Por exemplo, as frigideiras. As frigideiras, o que eu recomendo é empilhar somente duas. Porque se você quiser a de baixo, com uma outra mão, você pode pegar facilmente. E utilizar esse paninho para não riscar a parte de baixo. Outra coisa que eu dou uma dica e é bem importante, são esses organizadores de formas. Você pode colocar as formas como se fossem livros. Acabei de aprender a panela para baixo. Eu estava falando para ela que sábado passado, sábado e domingo, eu passei organizando o Travessa e Panela. Mas esse truque de colocar para baixo, como que a gente não pensa, né, Ju? Pois é. Por isso tem que ter um profissional. É o quebra-cabeça, né, Rê? Então, assim, as formas... As panelas, eu falo que nem os potes. Eles precisam ser usados tampa e fundo. E precisa estar na mão. Você está lá cozinhando, você precisa estar na mão. Então, primeira dica. Você tem muito espaço, tem um espaço bacana, tem uma quantidade legal? Sugiro organizar tampa e fundo, uma do ladinho da outra. Igual loja. Igual loja. Principalmente se a sua prateleira for baixinha. Não dá para empilhar. Você tem uma quantidade grande, mas tem uma prateleira alta? Aí faz assim, né? Você vai virar a tampa e vai empilhando conforme. Precisa duas? Se não precisa, empilha mais uma. Isso. Empilha mais uma. O ideal é que fique tudo prático, à mão, e que a gente preserve o fundo da panela. Eu trouxe até uma panela que não foi preservada, Rê. Olha esta leiteira. Olha o fundo dela. Já era. Essa leiteira já era. Onde você acha que foi parar o teflon daqui de dentro? No Bombril. Na barriga de alguém. Na barriga de alguém. Porque alguém comeu a comida, tomou o leite e foi junto. Isso é extremamente prejudicial para a saúde. Então, aquela história de panela velha que faz comida boa... Essa não. Essa não é. Então, tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falo tanto em preservar a parte interna. Além de tudo, você preserva a panela, que não são produtos baratos. E aí, a outra forma, Rê, muita gente fala, Juliana, mas eu não... E a panela que não tem tampa? Aí, você faz assim. Forra bem o seu armário, vira ela ao contrário para fazer a base e empilha a outra em cima. Não, eu vou voltar lá. Eu já até sei onde eu vou e vai ser hoje à noite. Eu vou voltar lá e vou fazer tudo assim que vai ficar melhor. Ótimo, Rê, isso mesmo. Muito bem. Vou voltar lá. Isso ajuda e olha como fica fácil. Por que é importante forrar? Você preserva a panela, senão ela acaba amassando. Você preserva o móvel, porque os móveis ficam... Quando eu vou organizar as casas... Tudo riscado. Tudo riscado, tudo. Então, a pessoa fala, ai, meu armário está horrível. Então, a gente limpa, forra e aí organiza. Entendido. E as frigideiras, Rê, que nem eu falei no vídeo, o que eu sugiro? Por exemplo, sempre você colocar duas, tá? Uma dentro da outra. Só que ou você utiliza um papel toalha, existem papéis resistentes, tá? O custo, eu fiz o cálculo daquele rolo que vem, você vai pagar num papel bem resistente, que é um toalha reutilizável, 40 centavos no máximo e você vai utilizar por muito tempo, né? Porque é um ambiente limpo e você coloca uma panela dentro da outra. Protegeu. Protegeu. Existem no mercado os protetores que eu já trouxe aqui e você coloca, olha esse. Ele é um feltro, existem panelas que são muito pesadas. Tem de várias cores esse feltro. Tem de várias cores. Eu comprei tudo cinza. Ai, o armário está lindo. Está lindo. E olha, você não ouve, ó. É. O barulho protege bastante, tá? Agora, se você tem um gavetão que quer organizar as frigideiras, eu trouxe essa opção que é um... É um organizador de pastas, de livros e você pode muito bem colocar eles assim. Tudo depende do espaço que eu tenho? Tudo depende do espaço e da quantidade de panelas que você tem também. E de quanto eu posso investir? E de quanto você pode investir, com certeza. Essas coisas aqui, eu estou achando tudo legal. Aí você, quando você coloca uma panela dentro da outra e você utiliza esse objeto, você fala e as tampas. Então, existem algumas formas. Esse é um aramado que existe no mercado. Você coloca dentro do seu armário e coloca... Só com as tampas. Só com as tampas. Tá? E aí... Ou se não, você organiza com ganchos. Como assim? Com ganchos. Ah, pendura? Pendura na parte interna da porta e a tampa encaixa aqui dentro. Ah... Vamos pôr. Ó. Na parte interna da... Cadê? Vamos virar. Opa, chegamos. Opa, opa. Ah, chegamos, chegamos. Ó. Então, esses ganchos você pendura na parte interna da porta e é suficiente para organizar as tampas. Esse organizador é um aramado que você... Para quem tem muita tá... Para economizar espaço para panela, deixa suas formas. Olha que bacana. Você pode colocar várias, assim, ó. Por espaço, tábuas, formas, bandejas, tudo. Olha, Juliana Aragon, maravilhosa. Os olhos da gente se enchem, né? Todo mundo gosta de tudo organizadinho, principalmente cozinha, gaveta. E ela tem muito conteúdo que ela disponibiliza nas redes sociais. Insta, Face e YouTube. Ju Aragon Organizer. Ju Aragon, com N de navio no final, organizer, que escreve, tá bom? Ju Aragon Organizer. Ju, arrasou muito. Ai, obrigada. Arrasou muito. Muito obrigada. Até breve. Você sabe que a gente coloca em prática, né? Tudo que você fala. Que bom, ótimo. Eu adoro receber fotos. Quem tiver, Rê, manda pra mim. Ah, no Ju Aragon Organizer. Manda lá no Insta, no Inbox. Pode mandar que eu vou ver. Vou dar nota, tá? Boa, boa. Boa. Minha querida, bom final de semana. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Até breve. Até, obrigada.